E aí, beleza? Seguidor das redes sociais da Rádio Bandeirantes, Caio Monif na área. Amanhã tem jogo importante para o Goiás. Cinco horas da tarde, a bola vai rolar na Serrinha para Goiás, em Biração. O técnico Wagner Mancini tem um desfalque confirmado, que é o atacante Thiago Galhardo, que está suspenso. Outros jogadores são dúvidas para esta partida, que é o caso do Rafael Gava, do Regis, do Dieguinho e também do Sander. E aí, com essas dúvidas e o desfalque confirmado do Thiago Galhardo, um possível Goiás tem Tadeu, Diego Caito, Messias e Lucas Ribeiro na zaga, Douglas Teixeira na esquerda. Meio campo com o Marcão, com o Edson Felipe e Juninho. No ataque, o Elton Matheus, Edu e John Vazquez. É o provável Goiás para encarar o Mirassol, um time bem próximo do que empatou com o esporte na última rodada. E aí você, além de curtir este vídeo, deixe nos comentários o seu palpite. Qual será o placar de Goiás e Mirassol? Também não se esqueça de seguir a Rádio Moderantes em todas as redes sociais. G1 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 G1